Fala pessoal, beleza? Sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos trocar aquela iluminação da moldura central aqui do Fluence? Será que é muito difícil de trocar? Que lâmpada que vai? Quer saber como? Então, acompanha aí. Galera, é bem fácil, tá? Você vai colocar a mão aqui e vai puxar essa moldura pra cima. Com muito cuidado pra não empurrar essa esteira muito pra baixo, senão ela vai soltar das guias e aí você vai ter que colocar no lugar. Mas só pra não ter esse trabalho todo, então você só vem aqui, coloca a mão, puxa, tá vendo? Sai com facilidade. Você vai girar aqui, ó, tá vendo? Você vai girar pra esquerda, ó, e vai tirar a lâmpada. Aí é só você trocar. Lembrando que o LED que você for colocar aqui, se não funcionar da primeira vez, você inverte ele de posição que vai funcionar. Aqui pode parecer uma lâmpada azul, mas não é, tá? É uma lâmpada comum com uma camisinha siliconada em cima. Eu tô com uma mão só aqui, fica ruim pra tirar. Mas é bem simples. Eu vou tirar aqui, vou dar um pause e vou trocar e você vai ver como é que vai ficar. A lâmpada é uma T5, tá? Então eu comprei umas de LED e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu comprei desse tipo aqui. E com essa capsulazinha em cima, tá? Pra não ficar aquele foco só no centro, onde a luz vai pegar. Então aqui ele simula a lâmpada comum. Pronto. Aí é só encaixar no lugar. Posicionar e girar novamente, tá? E está aí o resultado, tá? Eu prefiro branca, mas eu coloquei azul pra que vocês vejam a diferença. Realmente fica bonito, mas tem que ornar com alguma coisa. Então se toda iluminação do seu carro for azul por dentro, vai combinar. Se não, vai ficar estranho. Mas é só minha opinião, tá bom, pessoal? Aí gosto é... Cada um tem o seu. Beleza? Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like. Deixa a mensagem nos comentários. Compartilha. E até a próxima. E aí E aí E aí